Passa lá no site karinauzeda.com.br pra conhecer os quatro novos projetos de aula virtual e aproveita pra mostrar no mês de agosto aulas com até 50% de desconto. Olá, eu sou a Karina Uzeda e essa é a peça mais rápida e fofa que você vai fazer hoje. Como você vai ver na aula, é uma peça que só tem tecido e zíper. Então, você vai poder tá fazendo ela na medida que você desejar. Eu vou dar duas sugestões de medida, que são as que eu uso, mas você vai fazer no tamanho que você desejar. Para o tamanho do porta-moedinhas aqui, eu uso a medida de 15 por 18. Para o tamanhozinho da Mini Necessaire, eu uso a medida de 19 por 26. Que é essa medida de 19 por 26 que eu vou fazer na aula. Para facilitar a visualização, porém, você vai seguir o mesmo passo a passo para qualquer tamanho que você desejar fazer. Eu vou cortar uma vez no tecido principal, a medida de 19 por 26, e uma vez no tecido de forro que eu escolhi. Eu coloco dois puxadoreszinhos para facilitar a abertura do zíper. E a medida desses puxadores é de 6 por 5 centímetros. E eu dobro eles assim, olha, no ferro, como se eu estivesse fazendo um viés. A medida do zíper é sempre na partezinha menor. Então, você pode cortar com 19 centímetros, ou cortar, sim, um pouco a mais, se você tiver muita dificuldade de colocar com o sul. Na medida de 15 por 18, o zíper é sempre aqui na parte menorzinha. Então, a medida seria de 15 centímetros. O acabamento da peça é feita com viés. Daí, você vai escolher se você usa o viés pronto, o largo de 23 milímetros. Ou, se você corta uma tira de tecido na medida de 4 centímetros, e aí você vai ver o tamanho que você quer para dar o acabamentozinho, que é bem pequenininho aqui, olha. Não passa de uns 7 centímetros. Eu cortaria pedacinhos de 4 por 7 centímetros, 4 por 10 centímetros. Eu começo a preparação levando as partes dos puxadores na máquina para rebater duas costuras retas aqui, fazendo assim essas duas tiras. Em seguida, vou aplicar o zíper sempre na parte menor aqui do meu retângulo. Neste caso aqui, na medida de 19. E vou aplicar o zíper como eu aplicaria em qualquer necessaire. Então, eu vou voltar o meu zíper para a estampa principal e vou fazer um sanduíche com forro. No meu caso aqui, a estampa é igual, mas seria estampa voltada para estampa. Vou fazer um sanduíche e vou aplicar o zíper de um lado, dessa forma aqui, passo a costura. Para passar essa costura aqui, eu não tenho nenhuma margem de costura. Eu sempre aplico o meu zíper com a minha agulha voltada para a minha esquerda, porque eu estou costurando em uma máquina doméstica. Então, essa costurinha aqui fica com meio centímetro. Mas você vai aplicar o seu zíper como você tem costume. E aí, eu vou abrir aqui e vou aplicar também aqui do outro lado, olha. Como a gente aplicaria no anessasar comum. E com o meu zíper aplicado aqui, eu já vou virar, ajustar bem este tecido aqui e já rebato as duas costuras aqui, olha, do meu zíper. E como eu não quero que essa parte do tecido fique aberta, eu rebato uma costura aqui, olha, nas bordas ou com um zigue-zague ou uma costura de segurança para deixar meu tecido todo fechadinho assim. Aí, depois que eu faço essa preparação aqui, eu vou marcar um pique aqui no centro. Então, eu dobro, alinhando costura com costura e faço um pique aqui para marcar o centro de um lado e também do outro. Aí, nessa hora aqui que eu tenho o centro da minha peça, eu vou pegar o puxador, vou dobrar no meio, centralizar ele aqui. E já prendo os meus puxadores com a costura de segurança desse jeito. Agora, eu vou aplicar o cursor. Se você tiver prática em aplicar o cursor pelo forro aqui, olha, como a gente deixou a folga do zíper, você pode já aplicar o seu cursor nessa posição aqui. Porque aí, você não tem a necessidade de virar a sua peça. Mas, a primeira passagem desse cursor precisa ser para fechar a peça inteira. Dessa forma aqui, você tira. Para só depois que ela tá fechadinha desse jeitinho aqui, você vir e reaplicar aqui o cursor na posição que você desejar. Aí, eu venho, aplico o meu cursor e paro ele, olha, aqui no meio. E então, eu venho e alinho aqui o meu zíper para que ele fique retinho. É claro que você pode aplicar esse cursor pela parte principal e depois virar a sua necessaire para que ela fique aqui para o forro. Mas, fazendo dessa forma aqui, é bem mais simples. Aí, agora, vem a parte do segredinho para dar esse detalhe aqui, olha, tanto no porta-moedinhas como na necessaire. E para deixar ela assim, olha, bonitinha, posicionada dessa forma. Então, para dar esse acabamentozinho aqui, eu uso quatro alfinetes e quatro clipes. Então, aqui, olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu zíper aqui no centro, no meu puxador, né? Detalhe que esse zíper é um zíper número cinco. Por isso, a medida do puxador foi feita para um zíper número cinco. Se você estiver usando o zíper número três, aí você faz o cálculo do tamanho do puxador que você quer colocar, tá bom? Aí, aqui, eu vou centralizar, ó, desse jeitinho e bem na pontinha aqui, olha, do meu zíper, bem aqui, olha, na hora que acaba o meu zíper, é que eu vou vir e vou posicionar aqui, ó, um alfinete de um lado e aqui, olha, outro alfinete do outro lado. Então, tá tudo bem alinhadinho aqui e tá presinho, ó, desse jeitinho aqui, tá? E eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Aí, agora, nós vamos fazer as dobras, pra que ele possa ficar, olha, com esse vincozinho aqui, esses detalhezinhos. Então, a dobra é bem simples. Eu não faço piques, porque eu já vou fazendo essa dobrinha aqui direto. Você pode vir aqui e fazer um pique pequenininho, olha, ou uma marcaçãozinha, pra que você saiba onde tá o centro. Eu vou fazer essa marcação aqui só pra que fique fácil de visualizar, porque essa dobra a gente já vai fazendo direto, ó. Eu vou pegar essa pontinha aqui e vou abrir desse jeito, ó, e vou trazendo ela aqui pra onde tá o meu centro marcado aqui com alfinete, ó, desse jeitinho. Aí, seguro aqui com o meu dedo e aqui eu vou ter outra vez, ó, o centro aqui desse lado. Aí, esse centro agora eu vou trazer para, ó, para esse centrozinho aqui. E aí, eu dobro, ó, faço a primeira dobra de um lado. Então, seguro, seguro bastante e aqui essa pontinha eu vou trazer para o centro da alfinete. Então, eu venho, ó, e fico desse jeito, os dois lados, ó, dobradinhos. Aí, eu venho e dobro aqui desse jeitinho, assim, tá? Fica com uma, duas, três, quatro dobras. E aqui, eu seguro, alinho e coloco um clipe para prender isso aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Então, o centro eu trago aqui para o tecido, seguro, trago esse centro pra cá, dobrando assim, dobro de um lado, seguro, venho aqui, dobro do outro, seguro. E quando eu tenho tudo dobradinho, eu venho e dobro mais uma vez. E vou repetir o mesmo processo dos outros lados, né? Então, eu abro, seguro, dobro aqui novamente e aí eu vou fazendo a dobra. E ela fica desse jeitinho aqui. Aí, com tudo ajustadinho aqui, é que eu vou levar para a máquina. Eu posso vir aqui e já passar uma costura de segurança ou já posso fazer o acabamento do viés. E perceba que quando eu trago para a máquina, os meus alfinetes ainda estão aqui, tudo presinho desse jeito. Aí, como eu tenho aqui o controle, ó, da minha dobrinha, porque aqui eu só tenho tecido. Então, ó, eu seguro, ó, com o meu dedinho aqui, vou tirar o meu clipe e vou passar a costura de segurança. Bom, aí, depois que eu tenho aqui essa parte toda costuradinha, é que eu retiro os alfinetes. Aí, é só dar o acabamento. O meu viés aqui está com 4 centímetros. Então, eu vou deixar ele, ó, com uma sobrinha pra cá e uma sobra pra cá, tá? E aí, se você pode vir e cortar. E a minha margem de costura aqui vai ser um pé de máquina 075. Passo essa costura aqui, olha, do lado que tem o zíper, tá vendo? Pra que o acabamento fique melhor nessa parte. Aí, eu vou virar. E aquele excesso que tinha aqui, olha, não precisa tanto. É só o que dê pra você fazer a dobra. Ó, o meu tem 8 centímetrozinhos aqui. Então, fica com mais ou menos 1 centímetro pra cada um dos lados a mais. Então, aqui eu vou vir, dobro, desse jeito. Eu costumo colocar aqui um alfinete. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Dobro e coloco um alfinete. Aí, eu venho aqui e faço a dobra, ó. Até cobrir a minha costura. Venho e dobro. Desse jeito. Aqui, eu posso dar acabamento com pontinhos à mão. Ou posso levar na minha máquina de costura. E começar a minha costura batendo a agulha aqui, um pouco na frente. Aí, faço a costura. Venho, dou o retrocesso e volto. E aí, finalizo a costura da mesma forma. Dou o retrocesso e finalizo. E ao passar essa costura aqui na sua máquina, ó. Quando a gente posiciona a agulha na máquina. E baixo o calcador aqui. Aí, eu já vou e retiro o alfinete. Porque já vai estar bem presinho na máquina. Retiro esse alfinete da frente, né? O outro ainda estaria aqui. Aí, eu venho batendo a costura, ó. E retiro esse alfinete da frente. Ao decidir passar essa costura aqui na sua máquina. Leve em consideração que você tem camadas aqui. Então, passe bem devagar. Pra que ela possa estar passando com tranquilidade. E a gente vai repetir o mesmo processo aqui do outro lado. E depois de feito, ó. Esse acabamento aqui. A peça tá pronta. Eu só quero mostrar que com a margem de costura de um pé de máquina. Ele fica com um centímetro, tá? Fica desse jeitinho. E é esse acabamentozinho aqui do viés que vai dar a aparência, olha. De que a gente colocou a ferragem. Porque ele vai, na hora que a gente vira aqui, ó. E ajusta. A gente vem arrumando aqui, ó. As dobras pra cima. O meu dedo tá aqui encostado nesse viészinho, ó. Que a gente fez. De acabamento. E eu venho trazendo aqui, ó. Essas dobrinhas. Ajustando assim, ó. Pra cima. E agora, é só vir e fechar aqui o meu zíper. Ó. E dessa forma, eu tenho essa necessairezinha super simples. Feita só com tecido. Mas que fica num formatinho muito fofinho. E que a gente pode fazer maior, menor. No tamanho que a gente desejar. E agora, é só usar a sua imaginação. E fazer no tamanho que você desejar. Esse aqui é o tamanho de 15 por 18, 19 por 26. E eu fiz o maiorzinho na medida de 23 por 27. E você pode estar carregando aqui dentro as coisinhas que você leva na sua bolsa no dia a dia. Maquiagem. Fazer conjuntinhos. Tanto para vender, como para presentear. E para ver as fotos dessas peças prontas. Me siga no meu Instagram, que é arroba caluzeda. E se fizer, me marque com a hashtag caluzeda. Vou deixar com você uma beijoca. E espero vocês nas minhas próximas aulas. E se fizer, me marque com a hashtag caluzeda.